Fala galera, Degote, BRN, Canavoz, HN, ali, então galera, mais um vídeo pra vocês e mais um Cabra News, Cabra News É isso galera, mais um Cabra News pra vocês, cheio de notícias, resenha, aquela troca de ideia maneira Então já deixa o likezão aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações O link da nossa loja vai estar na descrição, cola lá A gente tem duas redes sociais novas aí, cola lá naqueles, as redes sociais que passam pra cima assim A gente não vai falar o nome aqui, porque a gente não sabe se Cola lá nas nossas redes sociais, só botar GoatBR lá Se você entendeu, comente aí, eu não entendi nada Aquelas que passam pra cima assim, ó, o Chico Teco Chico Teco e o Kawhi Lê, não é isso aí, o Kawhi Lê, pô Cola lá, a gente vai deixar o link delas na descrição aí também, se você não segue a gente Segue a gente lá E vamos lá, vamos começar aí com as notícias O Los Angeles Lakers está considerando contratar a Zaya Thomas Pra complementar as últimas vagas no rosto A Zaya, a Zaya ou Isa? Izia 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 Izaia Esses caras lá falam, falam do Chris Duarte com o Duarte É Ah, a pronúncia, não é? É, Raul Neto Raul Neto Bota uma paradinha aqui que eu fiz, gestos obscenos É, o, cara, o Zaya que fez 81 pontos, né, numa liga semi-pro Sim, pô, depois que ele fez isso aí, postou aquele vídeo chorando É, pedindo uma, cara, só uma oportunidade, entendeu? Cara, uma oportunidade pode dar, cara Sim, acho que vale a pena Uma oportunidade pra ele se provar, agora Teve gente que questionou, ah, só chorar que ganha a vaga, que não sei o que, agora É, por quê? Mas ele jogou bem quando jogou pelo Pelicans lá, né? Mais ou menos, mas ele vem de umas sequências muito ruins, né? Aham Aliás, ele não tem sequência, esse que é o problema É, tem que estar Mas desde esse período, ele recuperou da lesão no quadril E ele não tem, não vem tendo oportunidades, é isso que ele tá questionando Pô, mas eu até entendo que o sonho de todo mundo é jogar na NBA e tal, mas Existe basquete em outros lugares do mundo, cara Sim, existe basquete em outros lugares do mundo Não é só NBA não, mano Mas ele não é um jogador comum É, ele é bom, mano Lembrar que ele carregou, cara, ele jogava muito no Celso Ah, mas todo mundo tem o seu auge ali Tem o auge, beleza, mas o que ele questiona é uma oportunidade Pô, mas ele teve algumas oportunidades, pô Teve, mas não com o quadril já recuperado Agora 100%, né? Tipo assim, eu até entendo a frustração do jogador e tal A tristeza por não ter uma oportunidade Mas é NBA, cara, a maior liga do mundo Não é todo mundo que vai entrar na NBA, não E você vê o Jellow aí também, o Leangelo Pô, frustrado, chorando, fazendo aqueles documentários todinho, cara Você vê o Mário Chalmers, campeão titular, né? Tem basquete em outro lugar, mano É elite, é elite Tem basquete em outro lugar, não morreu Não, é, se ele for pro Lake, vamos ver O grande problema dele é a altura, cara É, mudou muito O basquete mudou pra cacete Mudou Isso é verdade Os armadores altos aí Mas até inteiro, pô Ficar chorando toda hora as coisas Agora, ele pode contribuir com experiência Ele pode contribuir de outras formas Sim O legal é ter a oportunidade e nem entra pra jogar E aí? Aí eu acho que é pior É melhor ele pegar uma vaga só pra... Se ele realmente quer jogar, quer jogar Tem outros mercados Exatamente Agora, se ele quer só entrar na NBA É Bom filme É, vamos pra próxima aí Ele tem talento Tem, tem Não, talento ele tem Com o nome de subestimado O filme de Stephen Curry contará com a ascensão histórica Durante o March Madness Quando ele jogava por Davidson, na NCAA É, ele, essa universidade não é grande Não é Né? Ele jogou três anos em Davidson, não lembro Cara, eu acho que foram... Acho que foram três anos E aí ele sempre foi taxado como subestimado, né? Underrated Eu tava dando uma lida sobre... É, sobre esse... Vai ser, acho que meio que um documentário, né? Sobre a... Sobre essa vida dele Tudo que ele conquistou até agora e tudo mais E li que ele vai ser um dos caras que vai ficar de frente ali na... Na direção Na direção Ajusta É, sobre ele É, mas porque tipo, os caras contam a história e deixa lá pro jeito, né? É, cara, todo mundo... Quem questiona o Curry por ele não ser MVP de final Por ele não ser clutch Mas ele vai dar uma remitida aí ou não? Ele é questionado Mentida não, pô, não tem como mentir Vai fazer igual o... O Jordan? O Jordan? Calma que vai ter... Vai ter o comentário do Lebron quando ele se aposentar Aí vai ser diferente do Jordan Porque a gente viu, a gente acompanhou É verdade Então a gente vai ter mais autoridade pra falar se ele não... Olha o Veneno, tá vendo o Veneno? Não, é engraçado Antes do Scott Pippen Deu corda, deu corda Dar uma... Surtar? Ele dava razão ao Scott Pippen Sim Aí depois que ele viu que o Scott Pippen tá meio biruta das ideias Não, não, eu até entendo Querendo aparecer na mídia aí Mas fala, eu até entendo a parte dele Não, agora o X da questão é Você assistiu? Não Aí Pô, nem viu o barulho Nem tem Netflix Mas você consegue ver por outro... Não, mas eu já vi o enredo, o crítico Não, mas tem que assistir, pô Você ouvir pelos outros é complicado Mas voltando a falar do Curry Faz falta não Ele é muito question... Aí Ele é muito questionado por... Não ter semifinal, né? Sim Isso, isso E também por ser clutch, cara Tem gente que critica ele por ser clutch E uma das... Sempre que vai mostrar que o Curry é clutch É justamente no período de Davidson Nesse March Madness Que ele meteu uma bola lá absurda Pra ganhar o jogo e... Pô, mas o Curry é clutch, mano Ah, mano, tu puxa na... Não é tanto não Não É, eu acho que tipo... Mas também não é pipoqueiro Exato, eu acho que ele não pode não ser clutch naqueles... Na bola do jogo Isso Mas no clutch time ele aparece No clutch time, por isso que eu ia falar No clutch time ele aparece Mas faltando aqueles 2, 3 segundos Pode ser que ele... A bola do jogo realmente ele não tem... E você ser decisivo não quer dizer só meter a bola Em the buzzer É, porque a gente vai ver em mente o Demelius Isso, até o Jordan mesmo Mas é porque fica marcado, né? Antes da... É mais... É sempre filme americano, né? Porta isso Exatamente A bola do jogo Aquela bola do jogo do Stormy É, o econômico Deve ser interessante essa série dele Vai, vai Sá, em qual plataforma? Sabe? Não, né? Ainda não, mas vamos começar a gravar ainda Esse A24 Filmes Talvez... Talvez eles estejam produzindo E vendam pra alguma plataforma, não sei Legal, legal É, esse A24 Filmes é... Eu vi que eles fizeram... Eles são especialistas nessas paradas de documentários, né? Esse daí vai ser só o primeiro documentário dele Vai vir... Ah, com certeza Muitos Com certeza Dá pra fazer várias partes aí Tem o time lá do Record, né? Tem Tem o MVP Unânime Mano, se for pegar jogadores aí pra fazer histórias aí Filmes, vai... Dá pra fazer muito Tem um monte, filho Tem um monte Vamos pra próxima aí O Montaelis Planeja um retorno à NBA Segundo ele, ainda tem muita gasolina no tanque Pode jogar mais cinco anos aí Só que é uma chance que ele falou Mais um criando a chance Exagerou um pouco, né? Montaelis Tá sem jogar desde quando? Desde 2017 sem jogar O último time que ele jogou aí foi o Pacers Indiana Pacers Lembro muito dele no Pacers, cara Mas ele ficou aí... Quantos anos? Sete No Orioles, né? Sete anos no Orioles Sete anos no Orioles Era o cara do time, né? Era o cara do time Eu lembro que o Goddard era o cara do time no 7-6 Verdade, verdade Só que ele não participou desse super time que o Orioles montou, né? Não Não, saiu É, quem sabe aí? Caralho, acho que já foi pra ele Eu também acho que já foi, mano Chilling Guard é muito difícil Com 35 anos É Um tempão sem jogar Tem muita gente boa aí pra essa posição É, vamos pra próxima aí O Donis Hasley Renovou por mais uma temporada com o mesmo hit É, ele vai jogar mais uma temporada Mais jogar, né? Jogar mais uma temporada Isso aí é estágio pra técnico É Lembrando que ele jogou a última partida da temporada, né? Na temporada passada Foi expulso com poucos minutos Faz uma treta aí Jogou Ele participou Isso define o Donis Hasley Ele não falou, né? Mas é bom ter um cara desse no time, né, cara? Eu acho que é a conexão entre o... Como dizer, o vestiário, né? Como a gente fala E o técnico E o técnico Isso aí O cara que faz a pote Vale lembrar dele também nos playoffs, né? Isso, foi muito importante Foi muito importante E com mais esse time experiente aí É um agregador, né? Tem Existem pessoas de um cara que fala Chega firme ali, pô Ele pode ser ele E a próxima é o menino Dennis Schroeder Dennis Schroeder Que assinou com o Celtics aí Por uma temporada 5.9 milhões Ah, isso aí é a MLE, né? É, MLE Quanto que ele tava pra ganhar no Lakers? 84 81 É, 21 por temporada 4 anos 4 anos E ele queria mais Queria mais E agora vai fechar por 6 praticamente Exatamente Parabéns Tá certo Me dá um rolé de skate mesmo Agora a gente vai listar aqui pra vocês Alguns dos free agents disponíveis aí No mercado Até esse vídeo aqui É, na hora que subir o vídeo Talvez, né? É Mas tem gente legal aí Deixa eu falar Deixa eu falar Vai, lê aí Lê aí Tem o Mark Anin Sim O Bulls pode cobrir, né? As ofertas É importante falar que ele é restrito É Every Bradley Isso aí é bom pra equipes com defesas fracas Sim Como pode ser o Blazers O Bulls também O Bulls O Lakers Wesley Matthews Esse aí já é mais pra perímetro, né? Pô, meu CEP Pô, meu CEP Friagem, tipo Pensei que tinha renovado É um cara que eu queria no Warriors Josh Hart Esse aí tem mercado ainda, cara J.J. Redick Veterano Sim Rame do Diallo Ele ganhou o torneio de Terradas, né? Que torneio de Terradas Nossa, é o... É o Diallo É o Diallo? É o KC, né? Tá free agents? Free agents Caraca Stanley Johnson Denzel Valentine Ed Dave Esse Stanley Johnson é aquele que falou que a galera ia pagar pra assistir ele Nos jogos Falou? Ele falou isso no draft É, tá complicado É, tô vendo aí James Ennis Demarcus Colzes, ó Toda friagem Se ele pena pra arrumar um contrato novo E ele não tem tido problema de lesão, hein? Cara, ele entrou bem, cara Entrou bem demais no Clippers Playoff, então, jogou demais Que isso? Jared Vanderbilt Isaiah Hassenstein Esse aí é aquele pivô alemão, né? Frank Nilekina, ó Meu menino, meu French Prince Tá aí sem clube Dennis Smith Jr. Esse tá cavando uma vaga no Mavis de novo Ih! Caralho, cara Esse Mikailiu Que eu não lembro como se pronuncia o nome dele Mikailek E o Holly Jefferson São alguns dos nomes disponíveis Mikailek é aquele cara do... Que jogou uma boa Summer League no Lakers Gatilho Aí foi pro Piston na troca aí E, felizmente, parece que não tem... Ah, até B.T.L.I.S.A. é Thomas que a gente já falou Isso Cara, tem bons nomes ainda pra cumprimentar o elenco Alguns pra ter até destaque, cara Até destaque, isso Depender Marcos Cozes, cara Se ele tiver saudável... Pô, daqui a pouco vai parar no Nets aí, cara Não viro nada Tem lá Marcos Aldrich também pra voltar, né? Sim Tá pra voltar Verdade Pô, cara, Everett Bradley Esse Josh Hart também pode... Paul Millsap Paul Millsap É um cara que eu gostava Eu gostaria de ter... Dallas aí que não se mexe Pega aí, ó Millsap pra dar uma experiência É, ó Pega o Hart E é um cara que entrega, né, cara? É, pô Ele entrega Não vai ser aquele cara antigamente Charles tá, como ele foi Mas, né, ajuda Não, pô, ajuda demais Tá doido E aí, quem encaixaria no teu time? Comenta aí É, comenta aí embaixo Sobre o home do Diablo é ele mesmo É mesmo O KC, Detroit Pistons Fiquei errado, né? Aliás, aqui tá dizendo que ele tá no Detroit Pistons Aqui, ó Detroit Pistons 2021 presente Deve ter assinado, então É... É Então, corta aí ele Já não tá mais disponível, cara Deu mole É, foi rápido demais Não, ou ele foi trocado E foi dispensado Acho que foi isso Então voltou pra Pistons, cara Tá por aí Tá Se é ou ele tá, ele não tá Manda mensagem pra ele É Vamos pra próxima aí Saiu o... Bruno Caboclo Confirmou, né? Confirmado no São Paulo Brabo demais São Paulo, hein? São Paulo Máquina Tá uma máquina É o PSG do NBB É Ah, tá Panelinha Panelar, sim Será que bate esse ano Ganha alguma coisa? Ah, não sei, velho O Flamengo também Tá Não, pra MVP Deve brigar Ele e o Jorginho no Franca lá Fácil Não, tá falando brigar Por Tito Possível também Não, é Possível Mas o Flamengo tá forte ainda pra cá Tá forte Mas eles tem o Marquinhos Marquinhos e Caboclo Marquinhos e Caboclo Né? Põe os nomes Chanel E a próxima aí É a capa do 2K NBA 2K22 É no Japão É o Rui Hashimura Maneiro, né? Maneiro, maneiro demais Edição limitada Edição eliminada Eliminada Elimitada Edição limitada aí Limitada É Limitada Maneiro demais É, não Hoje é edição o quê? Limitada Limitada Falou eliminada Eliminada É Hoje tá demais Mas é isso Rui Hashimura aí Legal, cara Pode fazer isso pro Brasil Raulzinho, né? Edição limitada Bota o Didi Melhor Didi é melhor O Raulzinho não guarda a gente não Vamos pras últimas notícias aí Nos casos Nos casos Ben Simmons aí Nos casos Demi Lillard Vamos lá O Warriors, Spurs e Timberwolves Conversaram com o Seven Sixers Sobre uma possível troca ali Com o Ben Simmons, né? Mas a equipe de Philadelphia Não facilitou Porque acredita Que podem trocá-lo Pelo Demi Lillard É, parece que Foi dito que Existiu vários níveis De De Como é que eu vou explicar? De atração De ofertas Teve um que ofereceu mais Teve um que ofereceu menos Mas o Seven Sixers Ele fez jogo duro pra todo mundo Porque ele acredita Que pode trazer o Demi Lillard Oferecendo o Ben Simmons Mas algumas coisas, obviamente Não vai ser um por um Mas é isso, cara O Ben Simmons Parece que não quer continuar lá não, né? Não, ele não quer Mas segundo o Lillard Eu acho que ele fica no Portland, né? É, outra notícia A outra notícia É que o Lillard Não tá disponível pra troca E ele também não solicitou isso Pro Portland As duas notícias foram do Zach Lowey Sim E eu, cara Eu acredito sim O Lillard não quer sair Pelo menos agora É Eu também acho que ele Talvez na próxima temporada Que É, talvez Seja melhor pra ele Sei lá Pra ele querer um time Agora o Blazers É uma equipe que Bem dizendo se fortaleceu, né? Perdeu Mesmo em time da temporada passada Deu o Zachy Collins Perdeu o Belo Perdeu o White Side Complicado Complicado demais O Lillard Vai ser Vai ser o Zach Rumor inesperado Talvez brigue aí Pro playoff de novo Mas Mas é isso Passar da primeira fase Se for Já é muito pra mim Forra, brigar pros playoff Eu acredito que não, mano É porque tu vê as equipes Que ficaram de fora Se reforçando, né? Se reforçaram O Pelicas O Orioles Meu amigo Que situação do Blazers Eu acredito que ele não fique não, cara Eu acho que isso aí é blefe Eu acho que Tem nem condições Tu acha que ele vai ser trocado agora? Tem nem condições Eu acho que já passou muito tempo, cara Tá muito próximo já da temporada Dos training camps, né? É verdade E Que a gente tá em que? Agosto, né? É, mano Não sei não É muito próximo Impossível Pode ser trocado durante a temporada Impossível Não é uma possibilidade Não é imaginável É complicado E tem o caso do Ben Simmons também, né? Se eles estão esperando o Lillard Pra trocar o Ben Simmons Vai ser complicado Depois que você vai trocar, né? Não, vai acabar trocando por nada, mano Por nada que eu falo Por pouco, né? Por pouco que eles esperam Ben Simmons Harris E Maxi Pelo Lillard É Eu imagino isso É complicado Tá o Seven Six esperando Uma posição do Lillard Pra ver se troca E o Lillard Não resolve nada O Portland não quer trocar Mano, eu acho que essa notícia é blefe, mano Porque com certeza Ele mesmo falou que não tava satisfeito Que ele queria que o Mello continuasse E não continuou Ele queria que o O Blazers ofereceu a proposta Pro Whiteside continuar ali no Keys Os caras tão vazando, mano Continuar não Voltar, né? É, voltar E no Keys E os caras O Whiteside tem uma passagem ruim também Pelo menos Perdeu o Kenter, né? Ele também queria o Jason Kidd, né? Isso Perderam o Kenter Perderam o Zach Collins Que é a posição Mais carente lá Do Blazers Pô, tá feio, mano A coisa Tá indo de mal a pior Mas e Comentem aí embaixo O que vocês acham disso Se sai, não sai Se fica, não fica Bem em cima Onde vai pra onde Porque no Seven Six Eu acho que ele não fica Então é isso, galera Mais um vídeo pra vocês Pode estender até a Deadline E ser trocado No meio da temporada também Pode ser Mas agora Agora eu acho que ele não sai, não Confia nessa notícia aí É, vamos ver no que dá Aí ele vai quebrar a cara Na temporada regular Aí vai ficar puto Aí eles trocam aí É Aí vai descer o valor É Deixa o likezão aí Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Ative as notificações Cola lá Comenta aí embaixo Se vocês acharam Pra dar aquela moral pra gente E é nóis Valeu, rapaziada Deu Deu Tchau